Olá, bem-vindo à segunda aula do mini curso de V-Ray para SketchUp e na aula passada falamos um pouco aí sobre o tamanho da renderização, a exposição de imagem e falamos sobre a qualidade da imagem. Utilizamos aí baixa qualidade que é para realizarmos aí os nossos testes. Então eu quero trabalhar com você agora sobre os materiais e eu vou mostrar para você que os materiais já estão aqui aplicados no SketchUp, ok? E o nosso intuito aqui no curso não é trabalhar a aplicação de materiais no SketchUp e sim tratá-los lá no V-Ray. Então eu vou dar uma olhada aqui no Asset Editor, eu venho aqui na aba de materiais e vou aqui aplicar algumas reflexões porque, por exemplo, o meu piso, vou clicar aqui com o conta-gotas no piso, tá? Com o cimento piso, então encontrei o cimento piso aqui no meu V-Ray e eu vou configurar aqui na aba de materiais, tá? Vou abrir aqui mais essa aba lateral e eu vou trabalhar com o reflexo. Então ele está aqui totalmente sem reflexão, esse material. Vou ligar a reflexão e vou trabalhar aqui um pouco o Reflection Glossiness. Vou tirar aquele reflexo parecendo porcelanato porque ele parece mais um cimento queimado, né? Então vou deixar aqui perto dos 0,8 e eu não vou deixar ele refletindo tanto. Vou diminuir um pouquinho aqui a reflexão, tá? Então configurei aí o meu piso que já estava aplicado e vou trabalhar agora com outros materiais. Esse material aqui dessa luminária, tá? Ele tem bastante reflexão, então esse material eu vou ligar aqui a reflexão também. Eu vou tirar, eu vou deixar ele refletindo bastante porque ele é um material de alta reflexão, ele é um metal, né? Então vou só tirar um pouquinho aqui o Glossiness, o brilho do reflexo dele. Vou deixar aqui em 0,90, tá ótimo. Vou trabalhar também as madeiras, tá? Então vou clicar aqui utilizando o conta-gotas, cheguei até a madeira daquela mesinha de canto. Vou trabalhar aqui a reflexão, que também está desligada. Você vê que a hora que você clica em reflexão, ele está um material com muita reflexão. Isso não é real, uma madeira não trabalha assim, né? Dificilmente, só se você tiver uma madeira invernizada, mas uma madeira sem muita reflexão. Então eu vou trazer aqui mais perto do 0,6 e eu vou tirar um pouquinho só da reflexão dela, tá? Então ele não vai ter tanto brilho, você consegue enxergar aqui no preview aqui dos materiais, tá? Vamos lá para mais um material. Vou configurar aqui esse vaso, tá? Então o vaso já está com reflexão, né? Então eu vou deixar ele com bastante reflexão, como se ele fosse um vaso aí de porcelana. Vou deixar 0,95 mesmo, ele vai refletir bastante. As flores aqui eu não vou deixar com nenhuma reflexão, eu acho que eu nem coloquei nada aqui para elas. Elas têm aí uma textura já sem reflexão, tá? É isso mesmo. E vou trabalhar também a reflexão aqui do sofá. Então eu vou clicar aqui no tecido sofá. Você percebe que eu renomeio tudo, né? Coloco um nome para as minhas texturas, isso fica mais prático de encontrar aqui depois. No V-Ray. E ela, essa textura, ela está ligada à reflexão, mas eu vou deixar com aqui o Reflection Color totalmente para a esquerda. Eu não quero nenhum tipo de reflexão para ela, tá? Esse tecido não tem reflexão. Então desliguei totalmente a reflexão. E eu vou utilizar aqui embaixo, no Maps, vou trabalhar com o Bump. O Bump, ele vai me dar uma noção de volume, um tamanho. Vai parecer que tem profundidade aqui nesse tecido, no Zig Zag, né? Então tem aqui esse cinza escuro. Ele vai ficar um pouco mais escuro, dando uma impressão de que é um tecido com um pouco mais de profundidade. Não vai ficar aquele tecido tão lisinho. Então eu vou ligar aqui e procurar no Bitmap uma textura que eu tenho aqui para trabalhar essa profundidade, ok? Então eu vou configurar aquela como No Filter, o Custom Gamma. Vou deixar como 1 aqui. Muito bem. E aí eu posso controlar aqui a intensidade que eu quero que esse Bump apareça. Então eu vou deixar aqui uma intensidade alta. Se ficou muito alto, depois a gente reduz no final. Então eu vou pegar o conta-gotas novamente, vou fazer a mesma coisa com o tecido aqui da poltrona. Não tem reflexão. Tirei totalmente a reflexão do tecido. Olha a diferença, né? Se você coloca a reflexão, começam a aparecer ali uns brilhos no tecido. Não é o caso desse tecido. Eu vou trabalhar com materiais Bump também, né? Eu coloco o Bump nesses materiais e vou procurar aqui na pastinha, só para mostrar para você. É esse tecido. Aí eu costumo colocar para dar um volume não só para os tecidos, mas também para a parede de tijolo e outros materiais aí que preciso enxergar um pouco de profundidade. De rejunte, de piso, não é o caso desse piso aqui, né? Mas se for um porcelanato, uma cerâmica e eu enxergar o rejunte, é legal eu trabalhar aí com o Bump, ok? Aqui também eu vou deixar uma intensidade um pouco mais alta. Não sei como é que vai ficar, porque o render é a base de teste, tá? Todo render é teste. Então eu vou testar aqui esses materiais aplicados primeiro. Então, vou deixar aqui minha cena posicionada. Sempre é interessante gravar as cenas. Vou colocar uma exposição um pouco maior. Estava com 8,76, vou colocar 8. Pronto. E vou pedir para fazer a renderização mais uma vez, para a gente ver o resultado dos materiais. Olha aí, já finalizou a renderização. Ainda está em baixa qualidade, mas a gente já consegue comparar com o render anterior a diferença, né? Percebe que nos materiais eu já tenho reflexão aqui dessa luminária. Eu já tenho um pouco de reflexão, claro que menos do que a luminária, porque aqui é uma madeira. Então nessa madeira eu tenho um pouco de brilho nela, já tenho um pouco de reflexão. Não tanto quanto essa luminária aqui já é metálica. Então você percebe que o brilho do metal é mais forte, né? Isso a gente tratou lá quando a gente configurou o material de metal. Então o piso tem reflexão, mas ele não tem tanta reflexão quanto o metal. Eu diminuí um pouco mais. A gente começa a perceber isso aqui nos controles de materiais. Então você vê como é simples, né? Trabalhei aí com poucos parâmetros, poucas configurações e já tem um resultado bem diferente, né? Aqui não dá pra ter muita noção do bump que eu coloquei aqui na poltrona, no sofá, porque eles estão um pouco afastados, né? E a gente tá renderizando aí em baixa qualidade. Então eu vou fazer um teste aqui. Eu vou experimentar trocar a minha cena de lugar. Chegar um pouco mais perto pra gente perceber um pouquinho aí do bump. E depois eu renderizo aí com alta qualidade mais no final, tá? Vou deixar isso pra renderização de alta qualidade na última aula. Aí a gente conversa dessa renderização com alta e também consigo falar sobre o frame buffer, né? Que eu prometi que ia falar pra você, que é sobre o controle de exposição, controle de balanço de brancos, né? Então a gente configura um pouco mais a nossa iluminação aí e faz um render final com alta qualidade. Então vamos lá. Eu vou renderizar aqui mais uma vez pra ver o resultado. Legal, já terminou, né? Dá pra ver a textura aqui do sofá aplicado. E eu vou aumentar um pouquinho mais aquele bump que é pra experimentar o sofá, a textura um pouco mais, com um pouco mais de relevo, ok? Então vou aumentar aqui. E eu vou pedir pra fazer mais uma vez o render e a gente enxergar aqui essa diferença. Olha aí, já finalizou o nosso render e a gente consegue perceber uma maior nitidez aí na textura do sofá por causa do bump aplicado, tá? Então quando a gente estiver renderizando em alta qualidade, isso aqui vai aparecer um pouco mais, ok? Então vou fechar aqui, vou voltar aqui na nossa cena. Eu só tenho a impressão que o piso ficou com muito reflexo. Eu vou tirar um pouco, senão isso pode ficar estourando aqui as luzes, né? Os reflexos da luz nesse lado próximo da janela. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui o reflexo dele. Vou deixar ele com um pouco menos de glossiness pra ele não ter tanto brilho. E vamos lá, né? Então os materiais eram essas configurações que eu queria contar pra você. E na próxima aula eu vou mostrar um render de alta qualidade e vou trabalhar um pouco melhor aí a iluminação utilizando o frame buffer. Aqui mesmo dentro do V-Ray você consegue dar uma ajustada na sua imagem, ok? Então nos vemos na próxima aula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!